O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceitou o convite do presidente Lula para uma reunião na quarta-feira em Nova Iorque, a primeira entre os dois líderes. Lula está em Nova Iorque, onde fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Desde domingo, mais de 75 mil manifestantes saíram às ruas de Nova Iorque, onde 193 chefes de Estado, incluindo o presidente Lula, participam da Assembleia Geral da ONU, que começa na terça-feira. São protestos por medidas contra o aquecimento global e o uso de combustíveis fósseis. Os ativistas pedem ainda o fim da guerra na Ucrânia. Nesta segunda, Lula e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmaram a primeira reunião presencial entre os dois para tratar de um caminho pela paz. Lula tem defendido a intermediação do conflito por países não alinhados a nenhuma das partes. Lula também tirou o dia para preparar a sua fala na ONU. Como todos os anos, o Brasil faz o primeiro discurso do encontro. Esta é a oitava vez que o presidente participa da Assembleia e deve reforçar a importância do combate às mudanças climáticas, à desigualdade e à fome. Ele deve pedir ainda mudanças em instituições globais, como o Conselho de Segurança. Também nesses dias em Nova Iorque, o brasileiro deve falar sobre efeito estufa durante a Semana do Clima, evento criado em 2009 em que líderes mundiais discutem estratégias de preservação ambiental. Na segunda, Lula participou de dois encontros bilaterais no hotel em que ele está hospedado. O presidente se reuniu com o ex-primeiro-ministro e membro do partido trabalhista britânico Gordon Brown, um defensor do multilateralismo internacional e de direitos trabalhistas. Lula também encontrou com o presidente do Partido Social-Democrata da Suíça, Alain Bursay, enquanto ocorriam os encontros do lado de fora do hotel, atos contra e a favor do brasileiro. Durante essa visita aos Estados Unidos, Lula vai ainda se reunir com o presidente americano Joe Biden. Os dois devem lançar juntos uma iniciativa em defesa ao trabalhador, que deve abordar questões como a precarização, o desestímulo ao trabalho infantil e análogo à escravidão. Lula fica em Nova Iorque até a quinta-feira, quando embarca de volta ao Brasil.